A beleza não existe, especialmente em um rosto humano. Ali está apenas o que chamamos de fisionomia. A verdadeira beleza vem da personalidade e nada tem a ver com a forma das sobrancelhas. Gente, eu realmente acho as pessoas que se preocupam muito com o exterior das outras, que não prestam atenção nas ideias, nos pensamentos, são muito limitadas. Então, vamos evoluir, né? Vamos prestar atenção mais no que a pessoa quer passar. Quem quer prestar atenção em algo que realmente vale a pena, prestará. Eu acho que o que percebemos é o reflexo do que somos. Se só percebemos futilidade, somos tão fúteis quanto. E se conseguimos vislumbrar algo mais do que aparentemente é algo rotineiro, ah, aí sim, teremos evoluído o bastante para tornar o mundo melhor. Gente, o feijãozinho pronto, carne de panela no processo. Curtindo o som. Acabou.